Sol, somente sol, assim vou lhe chamar, assim você vai ser Sol, somente sol, assim vou lhe chamar, assim você vai ser O que o sol me passa, me bebe a voando, me dá voando Essa nunca mais fará, ai 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 saudade, não venha me matar Ai 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 saudade, não venha me matar Me chamar, me cumprir a vaca, me chamar, me cumprir a vaca Me chamar, me cumprir a vaca, me chamar, me cumprir a vaca E vem ver o sol nascer, abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Brita, brita, brita